Oi, isso é um sorvetão né? É um sorvetão de morango. E a calda de quê? A calda? Creme de leite. Creme de leite, é? Hum, tá bem, tá bem docinho, tira aí. Gostou? Falando sério, gostou? Hum, tá muito gostoso. Moranguinho. Moranguinho, viu? Ai, quer dizer que você é um... Nego bom. Que delícia ser de nego bom mesmo, né? É. Eu tenho papel aqui que eu vou dar uma cagada agora, você já volta. Mas eu gostei. A Maria mandou o que pra mim? Mandou essas fantasias aqui. E ela não tá usando com seu visílio, não é? Não. Não, né? Ela disse que não gosta não. Ela mandou pra você, quando você usar... Fazer um vídeo. Faça um vídeo, mande pra mim. Ah, vou fazer um vídeo. E esse aqui, ó, que eu nem entendo onde eu... Ó, esse aqui tá sexy. Olha a frase que Maria mandou pra mim. Tá sexy mesmo, ó. Mande pra aquela da bocona, você é desvocuda. Foi? Tu acredita... Essa sai aqui. Essa sai aqui. Quando ela vir, essa sai, ela disse, eu quero fazer um modelo. Você me emprestar, emprestar ela. Vai fazer, ué, quase mais de três anos que ela tá com essa sai. Ela me devolver agora. E o short que você deixou lá, não foi? Foi transar e deixou o short dentro do carro, né? Faz o teu tempo esse short, hein? Pô, ela disse que você deixou... Deixou lá. Foi vestindo o teu coelho e deixou lá. Dentro do carro. Pode dar pra alguma pessoa e deixou dentro do carro. Me respeita, mulher. Vendo que eu... Vou arrumar uma mãe pra tu beijar hoje. Quem? Não vai pra tu beijar. Toda festa. Ó, já vai. Faz cinco barras que você disse que vai arrumar um homem pra tu. Não, eu arrumei. Pra você beijar. Você que não quis. Você vai... Eu botei pra beijar o... Você não tá arrumando pra você. Não, eu botei pra beijar o... O que vai? 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 Eu beijei mesmo. Então... Eu vou botar você pra beijar outro. Eu vou botar. Você ficou com frescura, viu? Quem? A pessoa. Aquele trabalhador lá. Qual trabalhador que você chama? Tá subindo. Na onde? Mano, a escada. Vou dar a escada. Não, não. Vai sim, viu, fofinha? Dá a escada pra você viajando. Não, dá a escada. Sim, minha gente. Hoje é a fecha da comida e eu sempre gosto de fazer uma coisa engraçada. Tipo, eu não gosto de fazer uma coisa close. As coisas não, né? Mas no dia da realeza, com certeza, eu vou entregar uma coisa close, uma coisa realeza, uma coisa mais chique, né? E assunto sério, bora lá, né? Tem um menino aqui, né? Que chegou agora e o povo já fez o quê? Já pegou as coisas dele do passado e quis o quê? Trazer pra cá. Mas vocês têm que entender, minha gente, que o que é do passado fica no passado. Não importa o que as pessoas fazem, entendeu? Aqui a gente apoia todo mundo, acolhe tudo direitinho. Então não precisa, né? Então não precisa tá mandando pra gente dizer, ai, mostrei essa carninha, isso e aquilo. Não é do meu caráter, eu não vou sair daqui do meu quarto onde eu tô ou tirar o sossego de carninhas pra mostrar se cuidar dele, não, minha gente. Eu não quero saber o que o povo faz lá fora, não, entendeu? Cada um tem sua vida e cada um cuida da sua. Eu cuido da minha, não quero que ninguém se estrometa na minha, então eu não vou se estrometer nada de ninguém. E outra coisa, minha gente, a gente tá aqui pra o quê? Abrir a mente da outra pessoa, ajudar as outras pessoas. Então quem tá chegando agora, a gente quer o quê, meu amor? Vê a evolução, entendeu? Vamos parar que eu não vou mostrar nada da carninha. Vocêaxinha? Aquela cenoura, aquela cenoura. Do resto da feira não tem aquelas eternity? Não, isso é uma toalha que ela tava se chugando, vai botar a roupa, vai irmão, vai. Ela diz o que ela gosta, né? Ela gosta de aparecer, ela... Não, ela diz o que a tu ontem? Hoje eu me uni! Não, mas eu gosto de conviver bonita, não é aquela fecha da comida, né? É, mas pelo dia tava, que foi uma garrela, eu não tava. Não, mas eu não tava, mas, sério mesmo. Vamos chegar lá, vamos lá. Depois de maricona, ela tá entregando. Ah, maricona! É, maricona! Eita, quem será esse? Olha! Olha! Tá bem, viu, paizinho? Eu não falei não, mãe, é da batatinha. É da batatinha, é? É, a culpa é grande, aí não dá não pra se movimentar. Aham, e não é só batatinha que é grande não. O que é que tá com a putinha? É, o que é? É, é bem casado, é? Cadê, deixa eu ver. Eita Eu quero arrumar um boi Pra futuramente, tá ganhando assim Coisinha de casal, assim, ó, com um potinho Cadê? Eita, menina Vai dividir, né O chocolatezinho, vai sim Não, vá Não, vá, não, vá, não, Richel Não, não, deixe ser desumilde, vá Um finizinho, um finizinho pra adoçar a vida Do ovo, vá Mostre que ela é humilde O ovo agora tá doce Mas vou comer Olha como ela tá linda de melancia Olha, vai dar um beijo Vai vir, tá aqui Não é melancia não, é tomate Ah, tu que tá de melancia, porque ela é mãe e filha Tomate Olha, ela é uma criança que sabe atuar Porque ela não tá nem querendo rir, mas ela tá ali rindo É um ovo De dieta, que é um ovo bonito Um ovo requintado, né É um ovo gourmet, né Já o meu é um ovo de povão, né Que ela é do povo, né Tu, qual foi a melhor A minha Não, mulher, dá as duas Dá as duas, sua Porque eu não gosto dela Ah, é Só porque ela não gosta de mim Por que ela não gosta de tom? Não sei Por causa do Lucas Ele é muito assim com o Lucas Ele é meu amigo, mulher, desse criança Mas eu não quero ele não Fica à vontade Se quiser Ela, ela vê de nadar Ela, ela vê de nadar Ela manzinha, abacaxi, li-ci, 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 maizinha Agora, alto Essa mulher toda tem uma pele Ela dura, ela tá com essa mulher, ué Ó, desboando essa mulher, ué Vai pra isso Não, não Lucas disse que eu amava Eu sei que ele me ama Não, vou não, vou não, vou não Vou não, vou não E quem é essa criancinha? Ah, que lindinha Que eu trouxe pra festa Olha, que lindinha Eita, o galetinho Ficando Esse galetinho O galetinho passou do ponto Tá não, tá no ponto aí, você Tá bom, amor? O Jânio vai cantar Você vai arradar, né Que vai estar arradando, né, mãezinha? Tá bom Pronto, agora fica na cabeça de si Eita, menina E ela fez o look carnezinha, né Minha amiga, mas aqui a gente vai brincar, né, amiga? É Tu gostou? Gostinho que ela é fedora, então ela é fia Olha a mulher Nem se eu tava me pesando essa tatuagem É, ela é assim, mulher Ela é assim Eita, menina E ela é o quê? Ela é o quê? Ela é o quê? Um macarrão bolonhesa Eita, sim, mãezinha Tá parecendo a Laúcia, lá de bezerro Gostasse Eu vi, viu? Eu vi Eu vi Eu vi Eita, sim, mãezinha Eita, sim, mãezinha